E hoje você consegue fazer esse amálgama com tudo isso? Isso você junta no seu dia a dia? Como é que você faz? Me fala do teu consultório, como que funciona? Então, no dia a dia tem um caminhar. A primeira coisa, a gente faz uma anamnese com questionário, que foi criado pelo Cunil Inamoto. Você deve estar fazendo o curso, né? Eu estou fazendo agora, já sei qual é. É aquele questionário, eu uso também aquele questionário. Eu faço uma anamnese de metais tóxicos com estojo da Quantum Bio. Tenho também. Eu pego a pulsologia e faço o ProSync. Nossa! Isso aqui é só a primeira consulta. A primeira consulta. E microscopia, que eu avalio o sangue no microscópio. Perfeito. Não faço diagnóstico por microscopia, mas eu avalio se tem coagulação, se tem vírus, bactérias, como é que está o potencial Zeta, etc. Avalio a pressão arterial, aquela coisa toda. Então, essa é a primeira consulta. Aí depois eu defino o tipo de tratamento. Nós temos vários procedimentos, né? A acupuntura. Tem outros ProSimps. Tem o Potentizer, que eu faço os frequenciais para tratamento de detox, de metais tóxicos, bactérias protozoais. A limpeza do terreno biológico. Aí eu vejo as sessões de acupuntura que precisa. Tem o Colorgene, que eu adoro o Colorgene. Tem o PC Zapra, que eu também adoro. Tem o RPD, que eu também adoro. Tem o Neuroacústica, que modula a onda cerebrais. Sim. Tem o... É o Neurispa? Neurispa. O Neuroacústica é um programa que é no celular. São 22 programas que trabalham com os hemisférios cerebrais. Neurispa também eu uso. Por exemplo, às vezes eu coloco o paciente com Neurispa, o RPD e acupuntura. Uma hora só. Sei. Deitadinho lá, picado... Picado com Neurispa e o RPD... As pessoas falam, mas pode fazer tudo junto? Desde que não sejam incongruentes, óbvio. Se tem uma conexão, um raciocínio clínico lógico, eu coloco o tudo. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E ainda tem o Zapper, tem o Brain Machine, tem o Elib Laser, que eu uso bastante. Enfim, é muito... Todas as técnicas, segundo... Desculpa, Lívia. Todas as técnicas, elas são fabulosas e funcionam. Depende da aderência do paciente e da assertividade do prognóstico e do diagnóstico. É verdade. É verdade.